Patrocínio Sicred Cocamar Cooperado e cooperativa crescem juntos AgroSafe, corretora de seguros O Multiagro de hoje veio conhecer SRP Valley Uma aceleradora de startups que está acontecendo aqui em Londrina O conceito de aceleradora é recente no país Elas são um tipo de incubadora que auxilia os empreendedores em financiamentos, consultorias e mentorias Resumidamente, são empresas experientes que ajudam outras a evoluírem e atingirem um ponto de equilíbrio Renan, conta pra nós como que surgiu a SRP Valley Bom, a SRP Valley surgiu lá em 2016 com o primeiro hackathon na exposição agropecuária E a Trace Pack entrou na segunda levada que foi em 2017, no segundo hackathon E foi uma ideia que surgiu da necessidade de colocar tecnologia no campo Muitos produtores e empresas do agronegócio buscavam tecnologia e não encontravam E a sociedade rural, depois de um direcionamento estratégico, montou esse hackathon O que é o hackathon? O hackathon reúne problemas que o agronegócio tem com empresas que fornecem tecnologia E eles juntam essas duas forças pra trazer tecnologia pro campo Foi assim que surgiu a SRP Valley E vamos falar um pouquinho da Trace Pack aqui na blusa sua, dá pra ver de certinho Trace Pack, conta pra nós como que funciona essa... é uma startup já? Legal, a Trace Pack já é uma startup, por que é uma startup? Porque nós já temos um produto pronto e validado no mercado A Trace Pack surgiu de uma necessidade que não existia no mercado Que era fazer a localização de produtos e insumos agrícolas As grandes empresas vieram falar com a gente no hackathon Que não existia nada semelhante no mercado E que eles precisavam localizar os produtos deles Porque há uma grande incidência de roubo de insumos agrícolas Não só na região de Londrina, mas nas regiões agrícolas do Brasil Bahia tem muito roubo, Mato Grosso tem muito roubo de insumos e defensivos E aí surgiu essa ideia, junto com o Barreto da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná Ele veio nos trazer esse problema e a gente aceitou esse desafio De desenvolver um produto pequeno que utilizasse grande tecnologia Uma tecnologia que nós trouxemos, fomos pioneiros em trazer para o Brasil também Para ajudar a grande empresa do agronegócio E até mesmo os produtores não terem mais custos com roubos de defensivos agrícolas ou insumos Então quer dizer, se eu sou produtora, compro lá um tanto de insumo Põe na minha fazenda, eu sei aonde lá está E se foi roubado ou não, consigo rastrear até onde chega? Exatamente, você consegue localizar a carga onde ela estiver Geralmente esses roubos acontecem em estoques Houve uma grande transferência desse risco de roubo para o distribuidor agrícola Antigamente guardava-se esses estoques nas próprias fazendas E como a incidência de roubo aumentou, os fazendeiros mandaram esse risco do roubo para a distribuição E quem perde muito hoje com isso é o distribuidor agrícola Por isso nós colocamos o nosso produto para localizar a carga deles aonde estiver Além de saber onde está, você vai saber quem está receptando isso Porque eles roubam as quadrilhas especializadas, roubam os defensivos agrícolas E já usam na semana seguinte, apagando todo o rastro ou de quem receptou isso Com a nossa solução, a gente consegue saber quem receptou A localização exata do insumo É, porque hoje a gente vê que um grande problema do produtor rural, na verdade É a questão de segurança no campo E isso aí, a TracePack vem contribuindo para que isso diminua Exatamente E nós trouxemos uma tecnologia que era utilizada para a internet das coisas Para cidades inteligentes Que chama Sigfox É uma tecnologia nova no Brasil, uma tecnologia francesa E que já tem grande cobertura na região, nas regiões agrícolas E que a gente consegue fazer a localização desses insumos Nós mandamos essa informação para uma infraestrutura E o produtor ou o dono de distribuição pode receber a informação online Em tempo real, no celular dele ou até mesmo na central de segurança da empresa dele Então a gente vai ver agora um pouquinho na prática como é que funciona a TracePack Bom, aqui então você consegue visualizar a localização do dispositivo Por exemplo, nós podemos pegar um cliente que está em ponta grossa A gente consegue visualizar e localizar a carga dele que está rodando em ponta grossa Lá com a posição exata, utilizando a tecnologia IoT da Sigfox Um outro cliente Deixa eu pegar aqui Lá em Primavera do Leste Em Mato Grosso E aqui mostra exatamente de onde ele saiu e onde está a carga Exatamente, vou te mostrar aqui agora os pontos de localização dessa carga Vou pegar aqui uma viagem do cliente, uma transferência de estoque que foi feita Na verdade é uma polícia que vai acompanhando a polícia, entre aspas Mas vai acompanhando a carga, se houver algum tipo de roubo Já sabe exatamente quem pegou e onde está Exatamente, então aqui nós temos toda a localização dessa carga Que saiu de Londrina Todos os pontos com todas as informações A hora que ele saiu A posição exata E fazendo toda a rota dele Até chegar lá em Mato Grosso Aumentar a produtividade, diminuindo os custos É um dos principais objetivos do produtor rural Pensando nisso, João Américo Barbosa criou a Dioxide Uma startup diferente Conta pra nós um pouquinho do funcionamento dessa startup Então, hoje a Dioxide é totalmente voltada Para o tratamento de sementes, seja ela de soja ou milho Para proporcionar um aumento de produtividade agrícola Porque hoje o agricultor pensa em todo o processo Desde o plantio até a colheita Fazer o manejo dessa safra, um manejo adequado Para ele poder ter uma margem de lucro Porque a gente sabe que o agricultor tem vários riscos no campo Então a ideia da Dioxide é levar isso para o agricultor Para a gente poder garantir para ele um aumento de produtividade Com um custo bem abaixo do mercado Então, indo para a parte prática Como é que funciona isso? Vocês colocam dióxido de carbono, é isso, dentro das sementes? Não dentro das sementes, dentro de onde elas ficam mais ou menos? Isso, a gente criou um recipiente que pode ser um silo Um tambor que possa ficar armazenada essa semente E dentro desse recipiente a gente aumenta a concentração de gás carbônico Então eu faço uma reação química Que vai liberar uma quantidade exata de gás carbônico Que a gente já predeterminou por um determinado tempo Então esse gás vai ficar ali em contato com a semente E após o tempo de tratamento, que é em torno de 40 minutos Esse gás fica meio que na atmosfera da semente A gente pode dizer assim Depois que o agricultor semear essa semente Ele vai observar a melhora na produção E a planta então fica mais resistente? Melhora? A produtividade também aumenta? É isso? Isso Quanto à resistência da semente em campo, ela não muda nada Então se a gente tiver uma planta resistente à ferrugem, por exemplo A resistência dela vai continuar a mesma O que a gente está garantindo mesmo é o aumento da produção Quando a gente fala já no armazenamento dessa semente depois Desse grão depois de colhido A gente tem uma melhora por conta de ter um ambiente muito rico em gás carbônico E baixa quantidade de oxigênio Temos algumas pragas, fungos que não conseguem sobreviver dentro desse meio Então eles acabam morrendo Se a gente for falar do milho então A semente do milho é mais forte, é isso? Isso, a semente do milho vai ficar mais pesada A quantidade de plantas que o agricultor vai plantar vai ser a mesma A quantidade de espigas no pé vai ser a mesma Que é uma ou duas no máximo E a quantidade de grãos também provavelmente vai ser a mesma Porém, o peso desse grão ali, na hora que ele for colher, ele vai ser mais pesado Então, lá no resultado final, quando a gente vai entregar a nossa produção Para alguma cooperativa, alguma empresa A gente pode ter um resultado concreto Porque se o milho está pesando mais Ali a gente vai poder ver um resultado prático do benefício da dióxido, não é? Isso, exatamente, é bem isso Às vezes, quando a gente estava fazendo os testes Levando isso para o agricultor ainda Gerava aquela dúvida durante todo o período da safra Ah, a planta está maior Mas será que está tendo realmente uma produção maior? E quando o agricultor colhe, coloca no caminhão E leva na cooperativa onde ele vai vender Onde ele vai entregar a produção dele Ali a gente vê o resultado Porque vai ter um resultado diferente Porque a semente vai estar mais pesada Mais peso, mais produção E o agricultor consegue ter uma rentabilidade melhor com isso Tem alguma dúvida ou sugestão? Entre em contato conosco através do nosso Facebook ou Instagram A gente se vê no próximo Multiagro Até lá! Patrocínio Cicred Cocamar Cooperado e cooperativa crescem juntos Agroseife, corretora de seguros